Fala galera, beleza? E eu sou Luiz e sejam bem-vindos no meu episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor com nossos amigos, nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, vai ter a estreia do Banco do Danrique e a estreia do meu restaurante e um grande anúncio aqui na série. Então, o vídeo vai ter muito RP, muitos eventos engraçados e legais. Então, antes de tudo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Se a gente pegar 3 mil inscritos ainda hoje e 30 mil gostei nesse vídeo, vai ter uma maratona de TopCraft tendo dois vídeos por dia. E se preparem que essa semana vai ser louca, confia no mano Lajota. Ah, e antes de qualquer coisa, eu sei que todo mundo shippa muito, 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 muito. Eu e a Nogal também estavam shippando eu com a Tóquio. E daí, o título do vídeo saiu disso aí, tá bom? Só pra deixar bem claro. Mas, eu não... Primeiro que a Nogal é minha melhor amiga. Segundo que nunca rolaria esses bagulhos porque eu sou muito tímido, tá? Então, Lajota tem vergonha, galera. Enfim, bora pro vídeo. Aproveitem que vai ser muito legal, muito mesmo. Boa tarde, povo de TopCity. Sejam todos bem-vindos ao Banco. Muito obrigado por prestigiar a nossa inauguração. Boa tarde. Cyber! Aê, muito obrigadinho por todo mundo vir aí prestigiar. Eu tenho certeza que vocês todos vão gostar. Eu gostaria de começar esse evento com um show de fogos. Por favor, se aproximem um pouquinho mais. Show de fogos de manhã? De manhã não pode. Tem que ser de novo. Tem que ser de novo. Tem que ser de novo. Tem que ser, gente. Estou com medo. O de Minecraft tem que ser. Tem que ser. Então, ó, vamos lá. Conta comigo. Três. Três. Dois. 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 Brisa do Novo! Uh! Toots, 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 toots. Coisa linda, coisa linda. Caralho, que bonita, mano. Caralho, que bonita, mano. Mano, que lindo. É o Rebellion que fala, é o Rebellion. Ah, você tiver que ser doido. Descarada da hora, mano. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Uh! Que susto, velho. Feliz Ano Novo! Que susto. Mano, incrível, incrível, incrível. Brinco por esse momento ainda. Sorri aqui, hein? Obrigado. Muito obrigado. Agora eu gostaria de fazer um pequeno drop de diamante aqui. Eu vou dropar 13. Opa! Boa sorte, se posicione. Não vale estapear, não vale estapear, hein? Ah, mano, mano, mano. 13 diamantes para dar boa sorte. Então, quem pegar pegou. Vai, vai, manda. Foi! Mandou! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Quem pegou? 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 Tex, não acredito, mano. Tex pegou, beleza, beleza. O mais pagado que pegou, velho. Manilada. Achei, manilada. 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 Manipulado. Dropa mais 13. Dropa mais 13. Pessoal, então, por favor, venham comigo. Vou mostrar para vocês como é que está funcionando o banco por aqui. Rápido. Está existindo uma excursão, gente. Nossa, está cheiroso. Pisa, hein? Mano, olha que coisa. Pisa. 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 Não dá para roubar nada aqui. Tem o Nemo. Eu gostaria de mostrar aqui um sistema para vocês. Por favor, fique para esse lado aqui. Aqui. Onde eu estou pulando aqui atrás. Aqui atrás. Aí. Isso. Olha, eu vou mostrar primeiro o Ender Chest de Redstone. Está para esse lado aqui. Tentem pegar uma posição que todos consigam ver. É, pode ficar lá em cima dos negócios lá. Ali onde o Guapu está, por exemplo. Tá, como é que funciona aqui? Por três diamantes, você pode comprar uma senha. E com essa senha, você vai ter um Ender Chest de Redstone. Eu vou comprar aqui e depois eu vou sortear isso aqui depois. Eu vou comprar aqui. Ah, bom. Peguei a minha senha aqui, ó. Está na minha mãozinha. Beleza? Ok. Eu vou colocar aqui nesse barril. E aí, depois de alguns segundos, vai vir aqui um carrinho. Minecart. E aqui eu vou poder acessar o meu Ender Chest de Redstone. Tem muita gente, mano. É de longe, gente. Quanto mais perto, menos espaço tem para os outros verem também. Tem aqui, ó. Tem aqui para você botar o que você quiser nesse baú. Aí, depois que você usar ele, você vem aqui. Vamos supor que você botou todos os itens que você quer. Você aperta no botão. Ele vai sumir. Sumiu. E aí, depois, ele vai te entregar a senha aqui por esse liberador. Nesse cantinho aqui. É só esperar. Que legal, velho. Olha só. Caramba. Obrigado, obrigado. Obrigado. Então, nós temos disponível aqui mais oito cofres desses. Vocês podem depois querer adquirir. Mas depois, por favor. Eu vou continuar o tour. Para esse lado aqui, agora, a gente tem um sistema de cofre. Ok? Eu gostaria de demonstrar para vocês que esse cofre aqui, quando você quebra a parede dele, ele regenera. Mas, infelizmente, o guardia não vai deixar eu fazer isso por agora. Então, eu vou deixar sim. Mas confie em mim que isso funciona. A gente sabe que não tem como nem acessar, né? Então... Eu vou mostrar como é que ele funciona aqui, ó. Vem para o sagão principal para poder ver. Novamente, eu vou comprar aqui, ó. Dessa vez aqui, dois blocos de diamantes. São quatro cofres apenas. Eu vou botar aqui. E vou pegar o papel. Que, no caso, é a chave. Ela tem uma senha específica. Aí, vocês podem ficar aqui, ó. Nessa parte, tentando olhar aí. Se der. Uma vez que você tem a sua senha na mão, você vai inserir aqui nesse baú. E aí, uma das portas vai abrir, que eu não sei qual é porque foi sortido. Ó, abriu aqui. Veio a senha novamente para a minha mão. E vocês podem acessar aqui o cofre. Pode entrar aqui. Pode entrar aí? Eita! E se ficar preso aqui dentro? Ah, tem que cuidar. Você tem a sua chave, né? Para fechar, você tem que inserir a chave novamente. Então sai, então sai. Tranca alguém para testar. Tranca alguém para testar. Outra cá. Outra cá. Outra cá. Outra cá. Vou ficar aqui, hein. Vai passar o tempo. Eita ainda, ó. Vamos continuar o tour. Vamos continuar o tour. Vou pegar tudo isso aqui, hein. Por favor, vamos continuar. Tem uma dúvida. Oi? A porta regenera? No caso, essa aqui está marcada como ferro. Se tu quebrar, ela vai regenerar com o Bostoni. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês onde vai ficar os diamantes da prefeitura porque tem que estar muito seguro. A gente está tendo alguns problemas aí, né? E o Apu, nosso prefeito, por favor, Apu, venha para cá. Ele pediu para que eu fizesse o melhor cofre possível. E eu... Cara, eu fiquei muito tempo fazendo isso aqui. E eu acho que vocês vão gostar que vai estar bem seguro, né, Apu? É, exatamente. É uma obra, assim, excepcional. Então, por favor, vem comigo. Deem um contorno aqui pelo aquário. Se posicionem agora para poder visualizar aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vai ter duas senhas. Uma vai ficar comigo. A outra vai ficar com o prefeito. E apenas com as duas senhas vai abrir a porta aqui do nosso cofre. Eu vou mostrar aqui com uma chave provisória, porque ainda não foi inserido o diamante aqui. Mas será uma chave que ninguém consegue copiar, porque vai ser cabeça de player específico com uma skin específica. Então, não tem como copiar mesmo, beleza? Mas vamos lá. Vamos demonstrar aqui, hein? Colocando aqui os itens. Caramba, é seguro mesmo, hein? Aqui. E agora, desse outro lado, a outra chave. E, pessoal, está aí a entrada. Olha! É três camadas? Calma, gente. Você está doido? Ih, da hora, velho! Mandei entrar comigo, pessoal. Mandei entrar? É seguro agora. Não, não. Está seguro. Está seguro agora. Tem piscina aqui do lado? Dá para nadar? Então, eu vou dar uma explicação para vocês. A Shores Fruit não vai conseguir entrar aqui, por causa dessa água. Também, a distância é bem grande das portas aqui. E, se vocês notarem, aqui na parede, a gente tem três camadas de obsidiana, uma camada de lava e uma camada de água. Ele está dando até um pinguinho de lava aqui? É. Eu vou tentar quebrar lá com o efeito do guardia. Boa sorte aí para quebrar o obsidiana. Mas é um calor aqui dentro, viu? Pois é, amor, massa aqui, né? Vocês perceberam que está com cheiro ruim? Eu acho que alguém peido também, hein? Ih, rapaz. Vamos fechar eles ali? Vamos fechar! Vamos fechar! Vai! 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 Meia rápido! Quero ficar aqui dentro. Quero ficar para ver como é que é. Ih, eu também quero. Vai! Tranca aí! Tranca aí! Tranca! 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 Ih, rapaz. Vai ficar... O que que é isso? Vai ficar trancado lá. Não é que eu vou segurar essa porta aqui. Se vocês morrerem, a culpa não é minha. É fechinha particular, relaxa. Espera o quê? Calma, calma, calma. Vou fechar. Pessoal, faça atenção aí na porta fechando também. Se a porta fechar com alguém ali... Não! Eu coloquei uma chuva aqui sem querer! Cadê? 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 É... Tem um cotoco lá dentro. Eu também tô preso! Ele pode ficar lá. Ele pode ficar lá. Desis, desis. Fechou. Eu vou abrir pra vocês de novo, pessoal. Eu desisto, velho. Eu desisto também. Vocês vão sair daqui, hein? Vocês vão acabar pegando a chave aí. Ó, quem não viu aí, aproveita pra olhar. Oi! Pô, salava quase. Aí, é. Agora eu consegui vir direito. Da outra vez travou tudo. Tá, pessoal. Vamos lá pra parte de cima, então. Só vou fechar aqui novamente. Deixa eu fechar direitinho. Então, a pessoa do banco tá contratando... Alguém pra achar falhas no sistema pra melhor? Podemos conversar. Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com os sistemas do banco. Mas agora é hora da festa. Então, por favor, sigam-me. Siga-me por aqui. 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 Rapaz, chegou a hora, hein? Chegou a hora, Tex. Chegou a hora. Tá na frente, tá na frente que é agora. Aqui, pra cá, pra cá. Ai, Deus é free. Ô, que lindo! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Caralho! Caralho! É DJ, olha isso! É DJ! Que isso! Que isso! Sai daqui, sai daqui dentro. Que isso! Ô, louco! Caralho! Ô, louco! Ó! DJ Tex, ó! Que direideira! Então, vamos começar as festas primeiro. DJ Tex, solta uma música aí. Iuuh! Vamo lá, pessoal. Vamo começar com a música aqui, ó. Caraca, da hora, hein? Ó! Ó! Uuuh! O guardião foi no time! DJ Tex, original! Que aqui, Tex. Reperrei, hein? Meu Deus do céu, hein? Coreografia aí, ô! Muito bom, muito bom! Fã! Tex, segura a música, por favor. Eu gostaria de avisar algumas coisas. Pessoal, é o seguinte. É... Eu vou fazer o sorteio. Um do... De um cofre lá que eu mostrei pra vocês. Aquele que vocês entraram dentro. E também, o do Ender Chest e Redstone. Vão ser sorteado duas coisas aqui. Essa máquina aqui também vai ser responsável pelo sorteio da loteria. Que a gente vai fazer semanalmente aqui. Então, toda semana vai ter um milionário. Então, depois eu vou explicar direitinho como é que funcionam as regras. Eu gostaria só de fazer o sorteio antes disso. Então, aqui a gente tem papéis, tem bigordas. Por favor, peguem um papel, renomeia e toca pra mim aqui no cantinho. Pra mim poder botar no sistema. Tô vendo que eu vou gastar todo meu dinheiro com uma aposta. É um papel? Qual que é nome, Dan? Qual que é nome? Tá, o seu nome, né mano? Eu quero participar também. E aí, pega o som. E aí, pega o som. Seja justo, hein. Todo mundo passa só. Onde eu boto papel? Dropa no bigord. Tu toca aqui pra mim no cantinho que eu vou alimentar o sistema. Tem um papel escrito aqui, ó. Melhor prefeito do mundo. Ué. Aí, ó. Mas durante eu competindo? Só foi eu na época do Stonks. Deixa eu ver. Então tá, eu vou botar aqui. Vou alimentar aqui o sistema. Só um minutinho. Já ganhei esse daí, certeza. Vai ter musiquinha do sorteio? Vai ter musiquinha do sorteio? Fazer aí, ó. Isso com o DJ. Vai lá, DJ. Boa a musiquinha do sorteio. Boa, DJ. Toca aí, DJ. Quem ganhar vai ter que dar um discurso, hein. Olha. O que você quer sair? A musiquinha do sorteio? Vamos mandar um passinho da cobra aqui, ó. Pessoal, botei aqui pra alimentar o sistema. Normalmente a gente vai usar um sistema de algarismos, mas hoje a gente vai sortear simplesmente o papelzinho mesmo, tá? Então vamos ver quem é que vai ganhar aqui. Vou ativar no botãozinho. Por favor, Deus, por favor. Uai. Oi, sou eu de novo. Eu. Já ganhei, hein. Já ganhei, hein. Opa. E foi o Ross. Caraca, mano. De novo. De novo. Caraca. Calma aí. Calma aí. Esse foi só o primeiro sorteio. Foi o primeiro sorteio. Ó, Ross. Você vai ter um Edershaft redstone aqui. Tá aqui a senha. Música com sabedoria. Obrigado, viu. E eu vou pro segundo sorteio agora, que vai ser o do cofre. Opa, já ganhei, hein. Ó, musiquinha, hein. Vamos lá, então, pro segundo sorteio. Apertar o botão aqui. Foi. E agora... Lajota, parabéns. Imaru da Silva. Ah, não! Aeeeei! Meu querido, parabéns. Pega essa senha aqui, mano, pega essa senha aqui, Imaru. Pox, feliz, hein. Parabéns, parabéns, meu querido. Galera, muito obrigado. Queria agradecer a minha mãe, viu? Obrigado. O que eu tinha feito aqui no salão, vai meter fogo aqui no negócio? É, pô. É. Tá louco? Tem saída de emergência aqui, Odão? Deve ter sistema de incêndio aqui, anti-incêndio. Não tem essa maquinha de proibido fumar, gente. Pessoal, pessoal. Agora, o que eu tinha planejado era mais uma brincadeira bem rápido. Era fazer dupla e escolher uma das músicas que o Tex vai tocar lá. Tex, põe aí a primeira música. Música 1, vai. Música 1, vamos lá. Faz dança na cadeira, faz dança na cadeira. Pessoal, essa aqui é a música 1, ok? Música 2, põe lá Tex. Aí vocês só pedem a música que vocês vão dançar em dupla, tá? Ah, é pra fazer o quê? Tá valendo o prêmio? LG, me daria a honra de dançar comigo? Vai. Já tá a resposta aí. Caraca. Então, pessoal, vamos começar aqui as danças de salão. Agora, o pessoal se organizou em duplas pra ver quem é que vai dançar primeiro. Os vencedores, ou seja, cada um da dupla vai ganhar um bloco de diamante que tá aqui na minha mão já. Olô, 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 olô. Olha, eu ganhei doido. Vamos ver aqui quem vai ser a primeira dupla. Pode ser o Apu e o Pedrux. Escolha o outro de vocês. O DJ Texão, né? DJ. Falei, DJ. DJ Texão, é isso aí. Apu, qual música? A gente quer a música número um, DJ. Então vai lá, vai pro salão. Só na caixa. Cadê meu companheiro? Parece que eles estão doente, não parece, pessoal? Eu posso dizer que o hospício já tá pronto, pelo menos, mano. Ok, tá bom, tá bom. Vamos parar pra aqui. Tá bom, tá bom? Tá bom. Apu, fica desse lado aqui pra mim não confundir. Ah, beleza. Agora é nóis, acho que agora é nóis. Pedrux, por favor. Pedrux, Pedrux. Alguém tem um balde, acho que ele vai vomitar. Alguém tem um balde. E Nerd House? Bora aí, mano. Bora, Nerd House. Vem, vem. Mostra como é que dança. Então, vou lançar a número quatro pra vocês dois. Então, estou na caixa. Pula aí, puta. Pula pra mim. Ó, 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 ó. Ó, ó. É isso. Incredible, incredible. Ok, ok. Tá bom sim, a demonstração tá ótima. Muito obrigado, Rimaro e House. De nada. Próxima dupla, LG e Nogal, por favor. Se posiciona. Vamos, vamos, vamos. Eu só queria enfatizar aqui a qualidade do DJ, porque ele olhou pro lookinho do Rimaro e botou uma música combinandinha. Eu achei, achei da hora. Parabéns, DJ. Parabéns. Tá querendo puxar a bola do DJ. Isso aí não faz, hein. DJ, o Tex. Ô, o Tex HS. Ah, três. Vou trofar o primeiro. Três, beleza. Vai, vai, vai. Vai direito, dança certo. Tá dançando errado, velho. Ia lá, eu tô brigando, já. Iiii. Parou, 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 parou. Faca, você para, foca. Nossa. Nossa. Nossa, briga aí pelo bandidão. É uma luta, dança aí. Ah, vocês dançaram? É coreografia, coreografia. É coreografia. Teria sido melhor aí ver o filme do Pelé. Capuleira. Parou, pessoal. Tá boa assim a demonstração. Eu não sei se o soco foi pra parte da coreografia ou não. Foi. Como você pode ver, a gente levou todos vocês na emoção. Todo mundo começou a gritar de emoção porque foi tudo pensado. Tá bom, tá bom. Eu também, porque vocês levaram a série e depois eu... É, é, é. Achei, Miguel. Achei, Miguel. Tá esquecendo de pensar que foi um pouco ruim. Miguel, hein? Próximo pode ser o Pipo e o Guilherme. Chega aí, pessoal, vai. Pipo e Guilherme, vamos lá, lá. Ele esqueceu a peruca em casa, velho. É, achei que foi um ataque. É um boicão ao contrário, tá ligado? Não chega perto, não, porque eu tô com o Piolha. Trouxe o convite dele, hein, trato, velho. Por que tem cabelo debaixo do queixo dele, velho? Qual música vocês escolhem pro Tex ali, vai lá? É o QH Nomego 5. Pode ser, Miguel? Nomego 5? Bora, bora. Vamos lá. Som na caixa. Vambora. Que isso, Gabriel? Nossa. Alusão ao lado dos cisnes, hein? Que isso? Criativo, criativo. Que louco? Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tá pegando na boelha? Tá pegando na boelha? Na caixa de papel, na caixa de papel, mas é refém. É, roupa de LED. Ótimo. Obrigado, obrigado pela participação. Que isso, velho, cara. A nuca do cara recebeu uma flechada. Minotecnia e aí LEDs RGB, mano. Muito conceitual. Olha a liga na sua lá, velho. A próxima dupla é o Elcor e Kotoko. Que? Não é? Não é? O que? Elcor e Angel, desculpa, me desculpa, por favor. Thank you, thank you so much. Por favor, escolha a sua música. É a música 4. Qual o nome da nossa música? Eu acho que é o 4. É a 4? Beleza, então. Som na caixa, música número 4. É, é conceito, né? É conceito, né? É, tá no ritmo, eles lançaram no ritmo, mano. O shift deu bom? O shift deu bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigado a dupla aí. Tivei bem agitado. Elquinho incrível, lindo. Muito bom. Obrigado, LG. Muito bom. Agora vamos ver aqui, é... Esse Pocão aí. E o do Lettman, né? Vamos lá, vamos lá. Vai ser o último, olha. Spock, eu te dou a honra de escolher a música pra você. Eu não tenho boca, eu sou uma boca gigante. Pode escolher a música, não é o Spock. DJ, música número 1. Beleza. Número 1, saindo... Só na caixa! Olha lá, contato visual. Rodinho! Eita doido! Caraca! É realmente uma coreografia? Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. E agora a última dupla aqui. Fique. Óleo e foca. Beleza? Eita. Agora é com a gente, olha. Agora é com a gente. Vamos mostrar como é que se faz, hein? Vamos ver. Música número 4 aí, hein? DJ... É... Manda aí pra gente. DJ... É... Música número 4, saindo! Eita! Deite! Pera, pera que agora eu vou fechar com grafinale, hein? Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Muito bem, muito bem. Desclassifica. Você quer fazer uma apresentação solo? Vai com ele! Como assim? O DanRick não se apresentou ainda! Vai com ele lá! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Uuuuuh! Uuuuh! Você tá doido, hein? É, não, tem que dizer mais isso, vai! É, não, tem que dizer mais isso, vai! É, isso! O DJ e o DanRick, hein? Eu vou ser o DJ e o DanRick, hein? Tá bom, tá bom! Vamos lá que eu tô aqui. Vamos lá que eu tô aqui. Vamos lá que eu tô aqui. Eles briga de noite, eles dançam junto. Pera aí. Pera aí, para aí, para aí, ele quer ficar, pera aí. Ah, eu acho que tá ok. Ah, esperamos um pouquinho ou deixamos? Vai você ir o DJ? Vai com o DJ, vai com o DJ! Ok, Tex, vamo lá então. Galera, pera aí, deixa eu relatar um problema, fiquei preso embaixo do palco. OI! O que eu tô no segundo saindo? Como que sai? Eu tô preso no campo! O cara já entrou em batidores aí e ninguém viu, véi. Véi, quem quebrou aí, véi? Vá, deixa eu ver isso aí. Não, como que quebrou? Não tem como quebrar. Eu quebrei? Eu sou foda, man. Aí, bro, você tem muitos anos de experiência, né? Mano, por algum motivo eu não tô com o efeito Guardian. Número 3. Número 3, deu pra mim pro Texão. E aí, direitinho, vai! O que é isso? Elimitou a presença dele! Eu danço de todos! Cadê? Cadê? Improvisa, 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 improvisa! Eu dou um passinho do sumiço, mano. No abandone do chão, no abandone do chão! A negócio de dança não pode parar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Muito obrigado pelas danças aí, todos foram muito, muito bens, Mas eu acho que a vitória foi clara. Os vitoriosos foram The Letty e Spocão! Chega aí, chega aí! Parabéns pra vocês aí, ó! Caraca! É, rapaz, parabéns! Parabéns pra vocês! Realmente, vocês têm que concordar comigo, né? Foram muito bem! Não, bravo, 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 bravo! Foram bem, foram bem, foram bem, foram bem! Isso! Muito bem! Então, agora, pra próxima atração da noite, eu vou chamar a cantora misteriosa, a cantora chamada Angel Mascarada, tá ali, ó! Uhul! 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 Vai lá! O que aconteceu, por favor? Se eu ficar contigo e estiver perdido, eu juro que não ligo. Se eu estiver perdendo, pra depois ganhar, os planos vão realizar. Eu não ligo, não, se estou perdida, não ligamos, não. Perdi um tempo, mas estamos vivendo. Eu não ligo, não. Palmas para ela, por favor, pessoal! Uhul! Parabéns, cara do mal! Uhul! Mano, eu achei que ia cair um bar de... Tira a máscara, tira a máscara pra gente ver seu rosto, por favor. Tira a máscara, tira a máscara! Não, não, thank you so much. Respeita a privacidade da cantora, respeita a privacidade da cantora. Ok, ok, ok. É a Beyoncé? Ai, 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 a segurança dela. Alguém vem cantar aqui pra me derrubar um bardão de sangue de porco? Meu Deus, sai daí, sai daí! Meu Deus! Pessoal, o salão de festa foi muito bem usado. Ele vai ficar disponível pra todos aí da cidade usarem, tá? É mais um serviço que a Broderite tá prestando pra Top City. Mas a gente vai continuar, a gente vai continuar no restaurante do LG. Então, por favor, nos acompanhem até o restaurante mais chique da cidade. Sejam todos muito bem-vindos à inauguração do restaurante italiano da Bigodes. Hoje vocês vão ter o prazer de provar a autêntica comida italiana numa decoração extremamente incrível e bem feita pelo nosso amigo Elquinho, que ele vai falar um pouco mais sobre agora. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e pedir que vocês realmente aproveitem o espaço, podem tirar foto, porque a decoração é impecável. Eu acredito que todos vocês vão ficar muito felizes, porque o ambiente é bastante acolhedor. Vale lembrar que vai ser de graça a comida hoje, podem comer à vontade e espero que vocês se divirtam. Podem vir! Ainda bem, velho! Ainda bem, porque a minha barriga tá roncando aqui, tá? Já tô entrando. Sente, sim, sente-se e fiquem à vontade. Pessoal, boa noite. Vocês têm alguma preferência aqui, ó? A gente tem espaguete, a gente tem sopa de tomate, tem omelete e depois as opções da sobremesa seriam milkshake, chocolate, baunilha e também o cafezinho. Ah, é a pizza! Cara, é a pizza! Opa, sente-se ali, sente-se ali. Naquela mesa tem um espacinho. Tem sopa de ametista? Não tem sopa de ametista, Pedro, que você tem sopa de vermelho. Espaguete, espaguete eu gosto, é bom. Pode ser, pode ser. Pode ser o espaguete. Espaguete aqui pra vocês, espaguete aqui pra vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite! Oi! Tô sentindo um chino bom, hein? Ah, pode ter certeza que é, hein? Hoje aqui, vou trazer pra vocês a comida da culinária importada do nosso amigo China. Eu sei que a comida italiana, mas o China faz tudo, pode ficar tranquilo. Bom, eu não sei como a preferência de vocês pra comida, mas pra mim, eu como qualquer coisa com milkshake. Então, quem quiser tem milkshake de baunilha e de chocolate. Alguém tem interesse? Eu, eu, baunilha. Chocolate, por favor, chocolate. Baunilha, você quer do que, Dan? Baunilha, baunilha. Baunilha também, toma aí. Eu quero um cafezinho, eu vi que tem um cafezinho, eu vi que não quero chocolate. Quem quer café, quem quer café, você quer café? Eu quero café. Eu também quero café. Me dá café no café. Eu também quero café. Tem pra todo mundo, tem pra todo mundo. Eu quero janta, eu quero janta. Calma, vai ter também, vai ter também. Tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Vai, vai, vai. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Tá, 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 tá. Tá muito bom. Dá a pena que ela quiser servir as coisas, subindo em cima da mesa. É muito diferente. É diferenciado o serviço. É, é... Bom, caso tenha dúvida sobre a limpeza, algo do tipo, o meu pé foi polido 32 vezes antes. Tanto que eu tô até deslizando aqui, ó. Ah, esse drip, ó. Então pode ficar tranquilo que eu tô limpinho. É, é pirotecnia aqui da apresentação. Enfim. E o pé não pega fogo. Não, não, é muita habilidade. É tão gelado que o fogo nem atinge. É, agora que vocês estão podendo beber à vontade, que vocês quiserem aí, vou falar sobre as opções de comida. Bom, temos sopinha de tomate, 100% vegetariano e natural. Temos pizza. Quem não gosta de uma pizza, né? Pizza! Ué! Omelete de queijo ou de presunto, que vocês querem melhor, ou de ambos. E espagueti! Hum! Espagueti! 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 Pode pedir um só ou dois? Estou com fome, velho. Pode pedir dois, hoje pode. Tem um espaguete e um omelete aí. Então um espaguete e um omelete. Deletinho! Eu quero um espaguete. Espaguete. Foca! Quero qualquer coisa que tenha sardinha no meio. Nada tem sardinha aqui. Então sai esses dois aí que tu tem. Eu tenho quatro opções. Tá, me dá um então só. Meu Deus, não pode nem exigir aqui. Toma um omelete e um espaguete. Acho que vai reforçar a sua mente, tá fraquinha. Nogal? Um espaguete, um omelete de cada e uma pizza. Caraca! Caraca, meu Deus! Meu Deus! A comida é entre dois? A comida é de graça, né? A comida é de graça? Tem que aproveitar pra comer, gente? Ela tá levando marmita, mano. Nossa, toma mais uma. Tá passando fome, Tatiana. Vai levar pros primos. Obrigada, obrigada. É, vai levar pra minha mãe. Tá bom. Senhorita Angel, qual que você vai querer? Por favor, um omelete de comagre. Toma dois que eu gostei do sotaque. E senhor Orion? Vou querer um espaguete. Um espaguete? Você também, ó. Se quiser também, temos aqui sopinha de tomate totalmente vegetariana. A gente já pegou. Toma uma sopinha também, então, vegetariana aí. Cadê? Aí. Pronto. Bom, pessoal, boa janta a todos. E agora, tanto eu quanto Alquinho, temos um anúncio muito importante pra fazer enquanto vocês comem. Quer falar, Alquinho? Quero. Bom, pessoal, é o seguinte. Faz bastante tempo que a gente tá trabalhando na obra do Top Park. Eu queria dizer que a inauguração dele tá muito próxima. LG, com você. É com muito orgulho que eu anuncio que amanhã é a inauguração do grande parque de Top City. Todos são bem-vindos e também vai ser de graça. Vai ser... Agora, bom apetite a todos. Comam bem e se divirtam. Muito obrigado por vocês. Obrigado, Cissé. Uhul! Obrigado. Bom, Nogal, LG, ainda bem que a gente conseguiu aproveitar aí a inauguração do restaurante pra conversar um pouco. Eu tava com muita saudade da gente junto, pra falar a verdade, viu? E eu fiquei bem triste quando o LG falou que você saiu da bigode, Nogal. E ele ainda não explicou pra mim exatamente os motivos. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento pra esclarecer as coisas, né? É, até peço desculpas. Mas, sinceramente, não deu tempo, simplesmente, só. Por isso que eu não acabei contando. Você anda muito ocupado também, mas... E ela sumiu também, por sinal, que eu nem sei o porquê. Ela não explicou ainda. O que aconteceu foi o seguinte. Um dia, ela tava normal na casa dela ou na minha e ela me chamou. Falou, vem cá, sei lá o quê. Mó histérica. Fui ver o que que era. Tava louca, tava louca. Fui ver. O Vingador Mascarado ameaçou ela pra você da bigode. Caramba! É, foi muito repentino, sim. Do nada, só apareceu uma ameaça. Tipo... Peraí, ele ameaçou ela exigindo que ela saísse da bigode, é isso? Exato, exato, exato. Bem específico. Uhum. Tava bem grande lá em cá. Saia da bigode, show sofrerá consequências e a cabeça do Vingador lá. Entendi. É, mas, tipo, só isso não era o suficiente pra eu querer tirar alguém da bigode. O problema é que tinha mais. Não sei se você lembra, Alquim, mas no plano da minha saída da cadeia, envolver alguém a atuar como coelho. E foi ela. Sim. E depois que eu... Sabe, tipo, aquilo foi muito arriscado. Muito, muito. Aquilo já era o meu limite do que eu tava disposto a arriscar a integridade ou vida de algum de vocês. E daí, depois, esse bagulho do Vingador, eu falei, tá, isso foi a goça da água. Ela é minha melhor amiga, gosto muito dela e não quero ver ela mal em nenhuma situação. E eu tomei a decisão mais difícil, que foi realmente expulsá-la da bigode. E, pra mim, não faz sentido você estar comigo e não estarem bem. Eu não consigo, sabe, ficar bem com isso. E isso vale pra você também. Eu vou deixar bem claro isso. Eu gosto muito de você, Alquim. Você sabe o quanto eu gosto de você. Mas se acontecer alguma coisa, nem que seja a mínima, que eu senti que a sua integridade ou a sua saúde, ou qualquer coisa sua tá em jogo, eu vou te tirar também. Eu não ligo de ficar sozinho, eu não ligo de ter que acabar bigodes. O importante é vocês estarem bem. Eu tenho meus objetivos, mas, acima de tudo, estão vocês. Vocês são meus amigos, minha família, vocês nunca me abandonaram, então eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Tá bom. Só tem um problema, LG. Você ser tão preocupado com a gente, a gente, no mínimo, quer retribuir isso, entendeu? Então, assim, eu entendo a saída da Nogal e eu entendo que você quer me proteger, mas, saindo ou não saindo, eu sempre vou te apoiar. Pode ter certeza disso. Eu acho que pra Nogal é a mesma coisa, né, Nogal? Exatamente. Eu disse isso pra ele. Eu falei que eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, mas ele insistiu. Não, tá tudo bem, como eu disse, eu prefiro que aconteça comigo do que com vocês, mas eu fico muito feliz, de verdade mesmo. Aproveitando que já estamos numa reunião, já que faz tempo que a gente não se reúne, o que aconteceu aqui do Sul Meu? Ah, eu fui morar lá na fazenda, né, depois daquela coisa lá, do Vingador ter aparecido na minha casa e ainda teve lá a explosão da casa da Yu, eu resolvi me afastar um pouco da cidade, sabe? E principalmente pra não deixar a pista sobre a parada do coelho e tudo mais. Eu ainda tô fazendo negócios, tô mexendo nas minhas lojinhas e tudo mais, mas eu resolvi tirar o descanso, vamos dizer assim, passar um tempo no mato, longe da cidade. Entendi. Acho que isso é insata, se afastar um pouco da bagunça toda, principalmente depois do lance do coelho, eu também fiquei bem preocupado com o que a gente fez, mas eu sei que foi pelo bem do LG e eu acredito que tá tudo certo, mas é bom você se precaver, porque Logal, acho que você é a pessoa que mais se expôs na história toda. Mas pelo menos o negócio do coelho foi mais do que um sucesso, por causa que, na real, não era nem tanto pra me prender, pra me soltar, né, porque já podia ser a qualquer momento, como é o que eu sabe, e ele que é o juiz, né, então. Só que o nosso plano foi um sucesso, agora vai ter, essa semana, a Judy vai terminar o local onde vai ter as pessoas que fazem as leis e tudo mais, se não sei a palavra certa, e eu vou me eleger, então a gente vai trabalhando junto aqui, todo mundo, sem ser uma pressão da bigode, uma pressão mais nossa, de amigos, pra tanto eu, quanto algum de vocês que quiserem se eleger também, e tentar cada vez mais ganhar poder pra fazer leis pra impedir a corrupção do apoio de outros, né. Com certeza, vamos aproveitar isso da mesma forma como o fato de eu ser juiz, pra gente garantir a segurança da cidade. Tem uma outra coisa que eu queria contar pra vocês, já que eu confio muito em vocês, é que eu briguei com o Dan Rick, e na real, ele descobriu que eu tô na bigode, e foi muito estranho o jeito que ele descobriu o LG. Ah, verdade, isso até me lembra que eu queria perguntar, como que foi a reunião com o Deletinho que ele havia marcado? Então, na verdade, o que aconteceu foi que o dia que eu fui levar uns documentos pra imprimir, que eu peguei o pendrive lá na sua mesa, parece que a impressora do Delete deu problema, e aí naquele dia, o Dan Rick viu algumas fotos de integrantes da bigode, foi por isso que ele ficou muito bravo comigo, porque eu teoricamente não confiei nele, eu só queria proteger ele, enfim, de problemas. E aí o Deletinho descobriu que eu também era da bigode, porque ele viu as fotos, e eu descobri que ele era da bigode, porque ele contou pra mim. E aí eu fiquei de boa e entendi o porquê você pediu pra eu entregar esse material pra ele. Inclusive, ele me levou no Deletinho Diário, e eu vi que o Vingador atacou ele recentemente, então eu tô um pouco preocupado com tudo isso do Vingador. Ele é um inimigo da bigode, então? É, querendo ou não, qualquer pessoa que casa mal, a cidade em si é um inimigo. No momento que ele atacou a Nogal, ele virou meu inimigo pessoal. No momento que ele me atacou também, continuou como um inimigo pessoal. Porém, agora ele atacou o Jornal do Delet, e o Jornal do Delet faz parte da cidade, então logicamente agora ele também é um inimigo da bigode em si. Bom, tudo bem, tudo bem. Eu entendi os motivos da saída da Nogal, inclusive eu achei até um pouco bom eu me afastado do Henrique nesse momento, porque com tudo isso que tá acontecendo, essa coisa do Vingador, eu não queria que acontecesse nada de mal com ele, então eu prefiro que a gente continue afastados, porque eu acho que daí ninguém vai fazer mal pra ele pra tentar me atingir. E assim, eu não tenho como deixar de apoiar vocês e a bigode, porque quando eu entrei na organização, eu achei que seria um trabalho, e no fim das contas a gente virou uma família. É isso. Bom, eu tenho uma coisa não tão importante, mas acho que por mais que a Nogal não faça mais parte da bigode, é interessante eu contar pra vocês. Beleza, só que não num local aberto de público. Vamos até a nossa sala, pessoal? Vamos lá. Tá, só pra deixar bem claro, todos os agentes da bigode, eu sei que o Elquim já tem essa informação, mas eu queria que eu ouvi sem da minha própria boca, são Nogal, porém com um X, porque ela não é mais, Elquim, e de agente secreto nós temos Delete e Jazz Ghost. Porém, eu quero deixar bem claro que tanto o Delete quanto o Jazz Ghost estão na bigode, porque eles têm posições importantes e rivais em comum comigo, que no caso é o governo abusivo, porém, eu não passo informação pra nenhum dos dois, pois eu não confio neles. Como eu já comentei anteriormente, eu tenho uma... eu não sei se eu ia comentar com vocês, mas eu comentei até com o próprio Apu. Eu tenho uma grande suspeita que o Coelho Dourado é o Jazz, eu não tenho literalmente nem uma prova, mas eu sempre suspeitei dele, por algum motivo que eu não entendo, mas eu sempre suspeitei dele, mas eu não tenho provas. E o Delete eu só não sei. Eu pedi pra ele tentar andar com Apu, se infiltrar no governo, ver o que ele pode fazer, descobrir alguma informação, porém, nunca me trouxe nada, sabe? Então, ele nunca me deu um voto de confiança. A única coisa que ele falou pra mim foi se equipa e anda seguro. E eu tô fazendo isso, mas tô cheio de poção, ele tem de defesa, mas, sabe? Aham. Não tem nada que esteja valendo total a minha confiança. Tá bom, tá bom. Bom saber, LG, porque eu tava bem de boa com o Delete, então eu vou ficar um pouco mais esperto com ele. Ah, pode ficar de boa, só não fala demais, não fale tudo que vocês falariam entre nós pra ele. Tá bom, tá bom. Tá bom. Perfeito. Bom, então, por hoje é só. Agora, por que você tá aqui, você não é da bigodes? Ah, desculpa, desculpa, tchau. Não, não deixe de ver ele saindo, Nogal. É, não deixe de ver ele saindo, sai pelos fundos, sai pelos fundos. Deixa eu ver se tem alguém aqui, peraí. Tá bom, tá bom. É bom que o hospital já é aí do lado, Nogal. Ela foi pospícito, viu? Vai, entra aí, vai, entra aí. Bom, muitas coisas aconteceram, como vocês viram, bem interessante. É, muitas coisas pra pensar. Enfim, amanhã a estrela do parque, vamos ver no que vai dar. É, só pra avisar, deixar bem claro, é amanhã, depois de amanhã, não amanhã pra vocês, tá bom? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, que gostou, deixe de gostei, se inscreve no canal, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou e... Oba!